Olha aí Gustavo, Gustavo, Gustavo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem pra gente de baixo Magalhães Vem pra gente de baixo Magalhães Vem pra gente de baixo Magalhães Dá chapa forte na bola Pudinho, vem pra gente Pudinho 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 A gente já estava meio que preparado Para o Fabrício Acho que o Guerron também está fora A gente estava meio que preparado Ontem o Adilson conversou com a gente Fez até um esquema ali sem os dois Sem o Fabrício principalmente Que ia jogar Mas a gente tem que saber Que é o último jogo também do ano A gente está todo mundo desgastado Todo mundo pensamento já Não todo mundo pensa mesmo nas férias A gente está pensando logicamente Na Libertadores ainda Mas o ano está quase acabando É o último jogo Então a gente tem que saber que Temos que dar o máximo É o máximo São as últimas chances que a gente tem A última chance que a gente tem Temos que se doar o máximo Para poder tentar acercar a vitória E buscar essa vaga que a gente tanto deseja Na minha opinião Acho que foi para mim excelente Até porque a gente Que nem eu vinha falando Essa semana toda Eu vim comentando isso Que a gente disputou Os torneios que a gente disputou O campeonato que a gente disputou A gente chegou na final Hoje no campeonato brasileiro A gente está disputando Pela vaga na Libertadores Então acho que para a gente Esse ano foi maravilhoso Até porque a gente conseguiu fazer Conseguiu quase tudo o que a gente queria Ser campeão do torneio de verão Campeão mineiro Chegamos na final da Libertadores Quase fomos campeões E hoje estamos brigando Pela vaga na Libertadores Acho que o ano para o Cruzeiro Foi bem proveitoso E espero que o ano que vem Seja bem melhor O professor pediu Para fazer aquela função ali Mas não é certeza ainda E isso ele vai definir Na pré-eleição Então se ele me colocar Para ir para o jogo Como titular Eu vou procurar fazer O melhor possível Naquela posição Que ele treinou junto Durante a semana Então acho que O grupo Está determinado É esse Decorrer do jogo Da partida Que vai ser bastante difícil Lá contra o Santos E a gente tem que Procurar fazer o melhor possível Para conquistar os três pontos O professor Já vem estudando A equipe do Santos Durante Essas duas semanas Que faltavam Para terminar o campeonato Sabemos que Tinha condições De chegar com chance Da Libertadores Então o professor Sempre vem passando Isso para nós E quando nós Entrar dentro de campo Não vai ser diferente E nossa equipe Vai procurar Sempre fazer o melhor O Ney Bom Temporada Foi Foi boa Acho que Tivemos mais coisas Positivas Do que Negativas Acho que a equipe Conseguiu aí O título do Mineiro Tivemos muito próximo Da Libertadores Depois Tivemos uma superação Muito boa Dentro do campeonato Brasileiro E tendo ainda A possibilidade Se Deus permitir E nós merecermos De conquistar Essa vaga Na Libertadores Então acho que O ano Foi super positivo Lógico que Tivemos Muitos jogadores Com lesões Sérias E isso daí Prejudicou bastante Em certos momentos Da competições Mas isso daí Faz parte Do nosso Dia a dia Então a gente tem Que saber Passar por cima Dessas dificuldades Mas no meu pensamento No meu ponto de vista Acho que foi um ano Bastante benéfico Acho que tem que ter Um pouco de De tudo Nessa última partida O empenho A determinação A garra A vontade A parte tática A técnica De cada jogador Acho que isso aí Vai ser fundamental Para que a gente possa Alcançar Essa vitória Porque vai ser Um jogo super difícil